Você anda tão aflito, todo poderoso te trouxe aqui pra dizer pra você que agora você pode estar triste, mas daqui a pouquinho você vai se alegrar, porque pra tudo há um tempo determinado debaixo do sol. E Deus falar de uma grande surpresa, uma grande surpresa que tá chegando aí através de algo, algo que você tenta, que você luta, que você busca, Deus manda dizer para você, viu? Que tem uma surpresa, uma surpresa nesta área da tua vida, onde você se esforça tanto, você luta tanto e nada acontece. Sabe essa sensação que você não sai do lugar? Deus manda dizer para você, aleluia, alegria da conquista, viu? Vai aniquilar a dor desse processo doloroso que você enfrentou. Muito bom dia, minhas ovelhas lindas, queridas e amadas. A paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo. Já desejando um ótimo dia pra você e pra toda a sua família e onde quer que você esteja, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre de todo mal. Mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre, falando com nosso Deus. Porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque o Todo-Poderoso nos sustentou. Vamos orar, minhas ovelhas? Vamos falar com o papai? Vamos? Oremos assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Veia a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Deus, do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos e de toda investida maligna. Quebre o arco e despedaça, lança. Meu Deus, passa na frente dessa situação. Tome o controle, ó Pai. Lança por terra toda oração para lá, toda oração contrária. Palavra maldizente, quebra o arco, despedaça a lança. Garanta, Deus, um dia abençoado para essa pessoa. Que essa pessoa possa comemorar, comemorar com essa conquista, com essa vitória. Meu Deus, com essa vitória na causa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Divino. Onde essa voz profética chegar. Que o Senhor venha abrindo os caminhos, onde essa oração chegar. Que haja um desbloquear de todas as bênçãos retidas. E que o Senhor, meu Pai, coloque nas mãos dessa pessoa. Aquilo que ela busca, ela luta há tanto tempo. É assim que eu te peço. E já te agradeço. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Divino. E o povo mais lindo e abençoado desse canal, diz o que é mesmo? Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor Jesus. Jesus, passa na frente. Passa na frente com o Teu poder, Senhor. Passa na frente com o Teu poder. Aleluia. Quem não clicou ainda no like, clica aí nesse like. Quem não compartilhou ainda, compartilha com o Sete. Porque vai ser lindo. Vai ser perfeito. Aquilo que Deus vai fazer, vai ser pra ninguém colocar defeito. Deus me revelava nomes. Nomes que pessoas que estão aqui nessa live apresentaram. Apresentaram a Deus em oração. E tem confirmação, viu? Tem confirmação chegando através de nomes. Nomes que você apresentou a Deus em oração. E Deus manda dizer, viu? Que Ele vai fechar a boca. Ele vai fechar a boca de quem estava rindo. Ele vai fechar a boca de quem estava rindo. Das tuas tentativas frustradas. Porque eu vejo o nome. E eu vejo a palavra aprovado. E através dessa palavra aprovado. O Todo-Poderoso manda dizer. Que literalmente vai calar a boca de quem estava rindo. De quem estava rindo. Estava rindo das tuas tentativas frustradas. O Todo-Poderoso manda falar de uma grande vitória. vitória que alguém aqui vai receber. E essa grande vitória que você recebe. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. É através de uma página. Deus fala de uma página virada. Para alguém que está aqui. E através dessa página virada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo uma grande surpresa. Eu vejo uma grande surpresa. Uma grande surpresa. Que Deus vai fazer. Na vida de alguém que está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Através de um processo. Deus fala de um processo. De uma página virada. De uma surpresa. E da justiça divina. Que Ele faz nessa causa. Causa essa que alguém aqui apresentou em oração. Deus fala, viu? Que é uma grande vitória de virada. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive. E que reina para todo o sempre. O Todo-Poderoso fala que alguém. Alguém que está aqui nessa live. Vai registrar. Vai registrar uma bênção no cartório. E essa bênção que você vai registrar no cartório. Deus fala que é através de alguém. Alguém vai provar. Vai provar todo o amor que sente por você. Eu vejo um imóvel. Que será passado. Para o nome de alguém que está aqui. E esse imóvel. Aleluia. Vai ser passado de papel passado. É uma prova, viu? Alguém vai provar que te ama. Eu vejo um imóvel. Vai ser passado para o nome de alguém que está aqui. E é de papel passado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Deus tem uma grande bênção para entregar nas mãos de alguém que está aqui nessa live. Abra as tuas mãos para receber. Essa bênção Deus me revela. Não é só uma chave. Mas Deus fala de um chaveiro. Deus fala de um chaveiro que vai passar para a mão de alguém que está aqui. Deus fala de uma grande conquista e realização. A realização de um sonho antigo, viu? De um sonho antigo. Quem recebe. Quem toma posse de quem o recebe. Toma posse. Deus está quebrando hoje as forças do inimigo que agia louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus na vida de alguém que está aqui. Deus está quebrando as forças, literalmente, do inimigo que agia contra alguém que está aqui. Eu vejo uma pessoa angustiada, triste. Essa pessoa estava muito cansada. E Deus, aleluia, está renovando as tuas forças hoje. Ele está te dando vida, vigor, saúde. Ele está te renovando, sabe por quê? Eu vejo algo novo. Algo novo que está por vir. E Deus está renovando as tuas forças. Receba saúde. Receba vigor. E através, aleluia, dessa saúde, desse vigor, das forças que Deus, que Deus, que Deus restaura. Eu vejo algo novo, viu? Deus está tendo uma estrutura nova. E Ele manda dizer que você viverá algo novo. Receba bom ânimo. Receba força. Eu vejo a tristeza saindo do teu coração. Porque a tua alma estava abatida e angustiada. E eu vejo Deus te alegrando. Através de algo que você sonha. Que você busca. Deus fala de uma grande realização. Uma grande realização. É algo que você lutou por muito tempo. E a tristeza que iria fazer morada no teu coração. Porque você não conseguiu. E você estava se sentindo frustrada. E Deus manda dizer para você. Louvado e agradecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Que Ele está renovando as tuas forças. Te dando saúde. Uma nova estrutura. Porque tem algo novo que está chegando aí. E você vai desfrutar da bênção de Deus na tua vida. Recebe, tome posse. Em nome do Senhor Jesus. Deus fala de uma porta. De uma porta. Na vida de alguém que está aqui. E eu vejo muitas tentativas nessa porta. E Deus manda dizer para você. Aleluia. Que Ele está te dando. Viu? Motivo de risos. Através dessa porta que Ele está abrindo para você hoje. Ele te dá motivo de risos. Oh, aleluia. E você vai olhar e você vai dizer assim. Valeu a pena. Valeu a pena tanta luta. Valeu a pena. Bater tanto nessa porta. E de tanto bater. E de tanto pedir. E de tanto. Aleluia. Glória a Deus. Você buscar. O céu atendeu o teu pedido. E eu vejo. Uma porta aberta para alguém que está aqui. Deus fala. Que não é qualquer porta. É a porta dos sonhos. Que Deus está abrindo. Viu? Hoje para alguém que está aqui. E Ele manda dizer. Por causa dessa porta. Ele sabe. Das humilhações que você passou. Das lágrimas que você derramou. Porque todo aquele que pede recebe. Quem busca encontra. E quem bate. Abre-se vos há. Aleluia. Deus fala para alguém que está aqui nesta live. Tem gente aí, viu? Que vai correr de você. Presta atenção. Deus manda dizer para você. Te prepara. Porque tinha gente que fazia questão. Fazia questão de ficar de frente com você. De bater de frente com você. E o Todo-Poderoso trouxe aqui para dizer para você. Presta atenção naquilo que Deus manda dizer para você. Tem gente aí, viu? Que estava te encarando. Batendo de frente com você. Te humilhando. E Deus manda dizer para você, viu? Te prepara. Porque tem gente que está aqui. Vai correr. Eu vejo a palavra posse descendo. Para alguém que está aqui. Tome posse. Tome posse. E tem gente que está aqui nesta live. Deus manda dizer para você. Quem estava te encarando. Quem estava batendo de frente com você. Quem estava se achando. Louvado, engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Quando vê você de posse disso. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai correr. Essa pessoa vai correr, viu? Vai se esconder. Eu vejo alguém que batia de frente se escondendo. Se escondendo. Aleluia. Se escondendo. Depois que vê você de posse disso. Olha a palavra. Olha a palavra do Senhor. Louvado, engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Olha a palavra do Senhor para os nossos corações. Não acredito, gente. Não acredito que o Leonildo. O Leonildo está querendo pular aqui no meu colo. Vê se pode. Tão pequenininho. Ele não pode ouvir o pregar que já vem. Né, Leonildo? Hein, Leonildo? O Leonildo quer pular do meu colo igual faz o pichanido. Meu Deus do céu. Livro de 1 Samuel. Capítulo de número 1. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. E o versículo de número. Versículo de número. 17. Diz assim. Ele respondeu. Vá em paz. E que o Deus Israel conceda o que você pediu. Ela disse. Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então, ela seguiu o seu caminho com o meu. E o seu rosto já não estava mais abatido. O seu rosto já não estava mais abatido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, vejamos bem o que nos diz a palavra do Todo-Poderoso. Ana era aquela mulher angustiada. Ana era aquela mulher. Ela era aquela mulher. Que vivia triste. Porque ela tinha um sonho. E ela corria atrás. E ela lutava. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E ela não conseguia realizar o sonho. E tinha uma rival, uma mulher, que perseguia Ana. E ela via que Ana, ela não gerava. E sabe o que é que ela fazia? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. A peninha estava lá na cola de Ana. Fazendo o que mesmo? A peninha estava lá na cola de Ana. Insultando. A peninha estava lá provocando. Porque ela não conseguia. A peninha estava lá, sabe, rindo, zumbando. Das tentativas frustradas de Ana. E ela não comia. Ela estava triste. Abatida. Tem alguém que está aqui nessa live. Deus me revela. Uma pessoa muito aflita. Uma pessoa angustiada. Deus sabe, viu? Quem é a penina. Deus sabe quem é a pessoa que te acompanha. Deus sabe quem é essa pessoa que anda, sabe? Essa pessoa que anda zumbando, humilhando, se achando. Olha aqui pra mim, o mundo dá voltas, viu? E nessas voltas, Deus faz justiça acontecer. A Bíblia diz, queridos, que penina riu de Ana. Até Samuel nascer. Deus manda dizer pra você que ele está vendo, viu? Ele está vendo que você está perseverando aí. Ele sabe da tua luta. Ele sabe dessa tristeza que insiste. Essa tristeza que insiste em se alojar dentro do teu coração. Mas o Senhor te trouxe aqui pra dizer pra você. Pra tu dar um tempo determinado. E eu vejo Deus expulsando. Essa tristeza do teu coração. Sabe com o quê? Aleluia. Doa a Deus com um sorriso. Receba. Receba em nome do Senhor Jesus. Esse sorriso. Porque o teu semblante vai mudar. O teu semblante vai mudar. Deus vai destravar o teu sorriso. Através de algo que você vem lutando e não é de hoje. Deus vai calar a boca, viu? Deus vai fechar a boca. Estou toda me arrepiando aqui de gente que está dizendo assim. Mas ele ora tanto. Ela ora tanto. E olha como é que está a vida dele. Olha como é que está a vida dela. Papai manda dizer pra você, viu? Que nessas voltas. Ele vai fazer a justiça acontecer. Eu vejo o nome de alguém que está aqui nesta live. E Deus manda dizer pra alguém que está aqui nesta live. Que ele vai tirar a vergonha do teu nome. Deus vai tirar a vergonha do teu nome. Compartilha essa live. Compartilha. Porque tem gente bisbilhoteira. Bisbilhoteira. Que não gosta de você. Não vai com a tua cara. Mas está sempre dando uma olhadinha. Nas tuas redes sociais. Como é que está a tua vida. E eu vejo uma surpresa. Deus faz uma grande surpresa, viu? Deus faz uma grande surpresa. Nas redes sociais de alguém que está aqui. E ele fala que é uma conquista. Ele fala que é uma conquista. Uma conquista de algo novo. De algo novo. Algo novo. E ele fala de algo que vai literalmente calar. Vai calar. E Deus vai tirar a vergonha do nome de alguém que está aqui nesta live. A Bíblia diz, queridos. Que ela implicava. Ela zumbava. Ela perseguia. Por quê? Porque ela tinha filha. Ela podia gerar. Ela só não podia ter. Aquilo que Ana tinha. O que Ana tinha? Ana tinha o amor de Alcana. Ana tinha o amor de Alcana. Sabe? Tem dia que está te perseguindo. Tem dia que fica aí, sabe? Te provocando. Te insultando. E você pergunta. Meu Deus, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Essa pessoa está me provocando. Me insultando. Me perseguindo. Sabe? Tem coisa que apresente Deus em nossas vidas. Você tem algo que essa pessoa gostaria de ter. E sabe por que ela está perturbada? Sabe por que ela está te perseguindo desse jeito? Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque tem algo que Deus te deu. E ela gosta ali de ter. E não tem. Ela gosta ali de ter. Tem gente que tem inveja. Tem inveja, sabe? Tem inveja até do amor. Que as pessoas têm por nós, sabia? Tem gente que tem inveja. Penina, ela podia gerar. Ela só não podia ter o amor de Eucana. Porque Eucana amava, era Ana. E todo ano, Eucana provava o amor que tinha por ela. Fazendo o que mesmo? Dando porção dobrada. Tem gente aí que tem tudo para ser feliz. Só não consegue ser feliz. Sabe por quê? Porque a inveja não deixa. Tem inveja. Tem inveja de você. Gostaria de estar no teu lugar. Gostaria de ter. Algo que Deus te deu. E o dinheiro não pode comprar. Tem coisa que o dinheiro não pode comprar. Sabe? Dinheiro. Traz conforto, sim. Mas não compra a felicidade, não. A Bíblia diz que ele provou. Eu vejo alguém provando, viu? Provando o amor que sinto por você. Provando. Alguém vai provar que te ama. E Deus manda dizer para você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Tem alguém que não vai gostar. Não vai gostar. Não vai gostar, viu? A Bíblia diz que Ana chorava. Não comia. Porque ela provocada todos os anos. Por uma pessoa insistente. Perseguidora. Invejosa. Mas eu quero no nome do Senhor Jesus. Profetizar na tua vida, viu? Essa pessoa que fica te provocando. Essa pessoa que fica aí te perseguindo. Aleluia. Glória a Deus. Quando ela se arrepender, vai ser tarde. Porque quando Deus está no controle, até quem tenta atrapalhar ajuda. Tem gente aí, aleluia, que tentou te prejudicar. E sabe o que vai acontecer? E sabe o que vai acontecer? Vai ajudar sem saber. Sabe por quê? Aleluia. Enquanto o Penina estava lá provocando e insultando. Ela estava levando a serva do Senhor para o altar. Tem gente que está aqui nessa live. Aleluia. É porque tem gente que está te perseguindo, insultando, provocando. E Deus te trouxe aqui para dizer para você. Sem querer, vai acabar ajudando, viu? Olha onde você está. Tem gente que está aqui nessa live. É pedindo justiça. Tem gente que está aqui nessa live. É porque já não aguenta mais. E tem coisa que só Deus pode resolver. E nós vamos fazer oração inteligente. Vamos aprender com Ana, né? Vamos aprender com Ana. Nessa live nós não pedimos o mal para ninguém. Mas uma coisa eu aprendi. Eu aprendi. E Deus se agradou da minha oração, viu? Porque eu aprendi com Ana. Eu aprendi com Ana a fazer uma oração inteligente. Essa pessoa que está aí te perseguindo. Essa pessoa que está aí te provocando. Essa pessoa que está lutando contra você. Ela vai pagar, viu? Ela vai pagar. Ela vai pagar. Ela vai pagar por cada lágrima que você derramou. Ela vai pagar pelos deboches. As chateações. E sabe como é que ela vai pagar? Aleluia! Ela vai pagar vendo. Vai pagar vendo. Deus te honrando. Deus te exaltando. Ela vai pagar vendo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Você gerando. Deus abrindo a porta. E tirando literalmente a vergonha do teu nome. O mundo dá voltas, viu? E eu vejo uma causa aqui que era praticamente uma causa impossível. Onde Deus faz justiça acontecer. Aleluia! Quem recebe. Quem recebe louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Perinda na rio. Até Samuel nascer. Até. Deus te trouxe aqui pra dizer pra você. Aleluia! Essa humilhação não vai durar pra sempre, não. Pois a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Oh, aleluia! Ana tava lá no altar. Ana tava lá orando. Ana tava lá, sabe? Fazendo voto com Deus. Mesmo triste, angustiada. Ela tava lá no altar. E ela diz pra o Senhor. Se o Senhor me der. Se o Senhor me conceder. Se o Senhor liberar, Senhor. Aquilo que só o Senhor pode liberar. É o filho varão. Eu vou mostrar pra todo mundo. Eita, me arrepiei aqui agora. Eu vou levar lá pro altar, viu, Senhor? Vou mostrar pra todo mundo. Vou falar aquilo que o Senhor fez. Tá? Essa bênção que Deus tá liberando hoje. Tá? É pra ser postada. Eu vou postar. Eu vou mostrar pra todo mundo aquilo que o Senhor tá liberando. Deixa Deus ser glorificado no teu testemunho. Não esconda esse testemunho. Ana disse, eu vou mostrar pra todo mundo. Vai ser pra todo mundo ver. Vai ser pra todo mundo saber. Essa bênção vai ser postada. Aleluia! Eu vejo alguém que está aqui nessa live. Postando. Postando uma grande conquista. Postando um testemunho lindo. E essa pessoa agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus pelo presente divino. Eu vejo assim, ó. A Deus seja a glória. Seja a glória. Dessa grande conquista. Desse sonho realizado. Desse sonho realizado. Dessa volta por cima. Quem não deixou sua curtida, curta. Amém? Quem não compartilhou, compartilha com sete. Porque seu testemunho vai ser lindo. Vai ser perfeito. Essa live é exclusiva do nosso canal principal. Ana Paula Gomes Oficial. No aplicativo de bandeirinha vermelha. Onde eu estou vivo, tá bom? Então já chega. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Marca a terceira opção todas. O nosso encontro é aqui. Sete horas da manhã. Às dezoito horas. E às vinte. E duas e trinta da noite, tá? Se você é inscrito no meu canal principal. Também não se esquece. De se inscrever. No nosso canal. Do nosso Ministério Profético. Da nossa igreja. Ministério Profético. Ana Paula Gomes. Onde também nós temos lá uma programação. Tá bom? A Bíblia diz, queridos. Que ela falou com Deus. Eu vou mostrar. Eu vou levar. Eu vou levar lá para o altar. Eu vou mostrar para todo mundo. O que o Senhor fez na minha vida. Os humilhados serão exaltados, viu? Grande será a volta por cima. E a Bíblia diz. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Que Ana orou. Porque tudo pode ser mudado. Pela força da oração. E naquela oração inteligente que ela fez. Ela nem mencionou. Nem mencionou o nome de Penina. Ela apresentou o quê? O sonho. Ela apresentou o quê? O sonho. E ela disse que iria apostar. Ela disse, aleluia. Que ia dizer para todo mundo. Que não iria esconder. E sabe o que Deus fez? Deus aprovou. Deus aprovou. Deus aprovou. Aquele pedido. Aquele pedido. Eu vejo um pedido que agradou o coração de Deus. Eu vejo assim, ó. Aprovado com sucesso. Aprovado com sucesso. De que esse pedido. Tem um pedido que alguém fez aqui. Aleluia. Um pedido que alguém. Aleluia. Fez aqui. Deus me revela. Aprovado com sucesso. Aprovado com sucesso. Aprovado com sucesso. Tem gente aí que estava julgando. Estava te apontando. Está dizendo, por quê? A vida daquela pessoa é desse jeito. Sabe, nada muda. Deus fala de um sonho. Deus fala de uma grande realização. Que vai mudar completamente. A vida de alguém que está aqui. Deus fala de uma rotina, viu? Olha, estou me arrepiando aqui. Deus vai quebrar essa rotina. Muito arrepio. Meu Deus do céu. Ele vai quebrar essa rotina, viu? Através de algo novo. Que Ele vai fazer na tua vida. Eu vejo uma novidade. E essa novidade vai mudar a tua vida. Tem gente aí que estava apontando, estava julgando. Por que que a tua vida não andava, não mudava? E Deus manda dizer para você. Porque aquilo que Ele tem para você é diferente. Perina tinha filhos. Mas o nome dos seus filhos não estava, né? Não estava. Não foram mencionados na Bíblia. Mas o filho que Deus concedeu para Ana estava lá. Primeiro livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Ana pediu um filho e disse que iria agradecer a Deus. Sabe o que Deus fez? Deus deu um sacerdote, um profeta e um juiz. Deus manda dizer que tem sonhos aí, tá? Tem sonhos aí que literalmente vai calar. Vai fazer você entender por que com você o negócio foi tão difícil. Foi tão difícil. Aleluia. Glória a Deus. Deus deu um sacerdote, um profeta e um juiz. O livro de primeira Samuel, segunda Samuel, Deus manda dizer para alguém que está aqui. Se preparar, porque a glória da segunda casa vai ser bem maior do que a da primeira. Deus está falando com alguém que está aqui de um resultado. E esse resultado é um resultado dos sonhos. Aleluia. Eu vou me despedir de vocês que estão aqui, tá bom? Vem pra cá, vem pra cá. Eu estou aqui no YouTube. YouTube Ana Paula Gomes. Vem pra cá receber de Deus. Deus fala de um resultado dos sonhos. Para alguém que está aqui. E através desse resultado dos sonhos. Ele manda dizer que ele realiza sonhos através deste resultado dos sonhos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre. A Bíblia diz que o profeta ali que estava lá julgando. Estava lá, sabe? Julgando a serva do Senhor. Ele teve que ver. Ele teve que ver. Que aquilo que falaram dela não era verdade. Tem gente que vai ter que ver. Deus se revelando na tua vida. Deus na tua história. O profeta, o sacerdote ali estava lá julgando. Porque com certeza, né? Com certeza. Tem gente que não gosta da gente. E decide. E decide, sabe? E decide denigrir, difamar. Caluniar. Esse é o trabalho do invejoso. Esse é o trabalho da invejosa. Olha só. Tem gente que vai se arrepender, viu? Tem gente que vai se arrepender. Porque escutou gente invejosa. Deus manda dizer para você. Te prepara. Porque tem gente que vai te procurar. Vai te procurar. Vai te procurar. Aleluia. E vai te pedir perdão. Vai te pedir desculpa. Quem não sabia da tua luta? Não sabia do teu sofrimento? A Bíblia diz que o sacerdote ali estava lá julgando a serva do Senhor. Isso é a hora de você estar embriagada. A mulher estava orando. Era mulher de oração. Tem pessoas que estão aqui nesta live. Pessoas que têm caráter. Pessoas que oram. Pessoas que lutam pelos seus sonhos. Estão sendo apontadas. Caluniadas. Difamadas. Tem homens e mulheres de Deus aqui nesta live. Que estão pagando. Pagando. Através de línguas venenosas. Por algo que não fizeram. E Deus te trouxe aqui para dizer para você. Ele sabe das pedras. Ele sabe das histórias inventadas. Por gente invejosa. E Ele te trouxe aqui para dizer para você. Que aquilo que Ele está liberando hoje. Literalmente vai fazer. Muita gente mudar de ideia. Tem gente que vai mudar na visão que tinha teu respeito. Deus me revela. A gente está aqui chorando. 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 Meu Deus. Como é que tem gente má nesse mundo? Tem gente que vai mudar, viu? A visão que tinha teu respeito. A Bíblia diz que o sacerdote ali. Quando falou. Daquela mulher. Aquela mulher. Respondeu. E Deus manda dizer para você. Estou respondendo, viu? Estou respondendo, viu? É assim, não, meu Senhor. Não consideres a tua serva uma vadia, não. Eu apenas estou derramando. As minhas lágrimas. No altar do Senhor. Eu não estou embriagada, não, viu? Deus manda dizer para você. Que o céu vai te defender. O céu vai te defender. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Deus vai te justificar aí, viu? Deus está vendo todo o teu sofrimento. Deus sabe que você está pagando um preço aí. E Ele sabe que você não merece. Deus está sabendo as lágrimas que você está derramando aí. E eu vejo injustiça. Calúnia. Difamação. Gente inventando história. Só para denigriar a tua imagem. Só para complicar, atrapalhar a tua vida. Ela falou e Deus manda dizer para você. Deus vai responder. Deus vai falar por você. Deus vai abrir os olhos de alguém. Essa pessoa vai enxergar. Vai enxergar. Aleluia. Porque não está conseguindo enxergar. Ele viu que ela estava falando a verdade. Ele viu que ela foi vítima. De uma grande injustiça. E Deus te trouxe aqui para dizer para você. Alguém vai enxergar. Porque Deus vai abrir a visão dessa pessoa. Quem estava te julgando, te apontando. Quem estava acreditando. Em história inventada. Ainda vai se arrepender. Ainda vai se arrepender, viu? Porque estava aí tocando o teu nome. Quando Ele viu que ela não estava embriagada. Ele mudou de ideia. Eu vejo uma pessoa que vai mudar literalmente de ideia. Você não é a pessoa que disseram que você é. Você não estava fazendo. Aquilo que alguém falou que você estava fazendo. Você não estava no lugar. Fazendo o que alguém disse que você fez. Tem gente que está aqui que é inocente. E Deus manda dizer para você. Ele não tem um culpado por inocente. Muito menos o inocente como culpado. Aleluia. Tem pessoas que estão aqui nessa live. E Deus me revela. Você é na igreja. Enquanto tem gente que diz. Que você é uma capa. Que você é uma farsa. Que você está na igreja para se esconder. Que você não tem caráter. E Deus te trouxe aqui para dizer para você. Tem gente que vai se arrepender. Tem gente que vai se arrepender, viu? Porque anda tocando o teu nome. Anda te difamando, te caluniando. Assim como o sacerdote, ele mudou de ideia. Porque ele viu e enxergou a verdade. Assim vai acontecer. Na tua vida. Alguém vai enxergar. Porque Deus vai abrir os olhos dessa pessoa. Alguém vai enxergar. Vai enxergar. Vai enxergar. E Deus manda dizer para você. Você é inocente. É justiça divina que vai acontecer no lugar. Onde você está sofrendo. Onde você está sendo perseguido, perseguida. Ele disse. Vai em paz, minha filha. E que o Deus de Israel conceda a tua pensão. Porque agora estou vendo. Eu estou vendo. Deus está abrindo a visão de alguém. Para essa pessoa enxergar. Eu estou vendo que você. Que você não estava no lugar que me disseram. Que você não fez. O que me disseram. Que você estava fazendo. O semblante dela mudou. Deus vai mudar o teu semblante. Porque a Bíblia diz o seguinte. Que a alegria do coração. Sabe. Ela formosei o rosto. E eu vejo alguém que está aqui nessa live. Você pode fazer o que você quiser. Sabe. Não existe maquiagem para maquiar. Uma alma angustiada. Tem uma tristeza aí dentro do coração. Que ela foi causada. Causada por causa de perseguição. De calúnia. De calúnia. De difamação. Tem uma tristeza aí. Porque ela vai desalojar. Ela vai desalojar. E Deus vai mudar o teu semblante. Fazendo justiça. Deus vai mudar o teu semblante. Viu. Porque Deus me revela. Uma tristeza. Ela foi causada por causa de perseguição. Por causa de inveja. Louvado e engrondecido. Seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, queridos. A Bíblia diz que Deus fez justiça. Deus, ele fez justiça. E ele mudou. Ele mudou o que mesmo? Ele mudou o semblante de Ana. O semblante dela mudou quando Deus fez justiça. O semblante dela mudou quando Deus fez justiça. Ela não foi mais a mesma. Deus marcou o encontro. Deus é aquele que está marcando o encontro hoje. Deus marcou o encontro de Ana. de Ana com a bênção. Deus está marcando hoje o encontro, viu. E esse encontro que Deus está marcando é o teu encontro com a bênção. É o teu encontro, aleluia. Para realizar aquilo que você vem lutando. Aquilo que você vem pedindo e não é de hoje. Ela se encontrou com o Eucana. Deus vai realizar um desejo no teu coração. E ele manda dizer para você que ele está marcando o encontro hoje. É o teu encontro com a bênção. É o teu encontro com a realização do teu sonho. Aleluia. Deus se lembrou de Ana. E o que foi que ele fez? Ele acabou de vez. Eu vejo Deus colocando as mãos num papel. E ele fala que vai mudar. Vai mudar, viu. Tem mudança aí chegando em um papel. Eu vejo mudança em um papel. Deus vai tirar aquilo que está atrapalhando, está dificultando. Deus tirou a esterilidade. Ela se encontrou com a pessoa certa. Sabe o que Deus fez? Foi lá. E confirmou. E sempre essa confirmação de Deus aí. Tem um desejo no teu coração. E através desse encontro que está marcado com Deus. Deus manda dizer para você. Aleluia. Que ele vai tirar do papel. Ao que estava constando. Deus me revela uma porta. Estava travada. E tem alguém aqui que vai destravar. Porque Deus está virando hoje uma chave. Uma chave. E eu vejo um papel. É uma folha que Deus está virando. E ele fala da volta. Da grande volta por cima. no teu nome. E nessas voltas ele diz que justiça. Ele faz acontecer. No lugar onde você foi muito humilhado. Vai ser neste lugar e Deus vai fechar a boca. Porque tem gente aí que vai pagar vendo. Você destravando. Você gerando. Você de posse. Você de posse desse sonho. Que Deus... Mas é um sonho aí. Um sonho. Que Deus vai realizar. E ele diz pra você que esse sonho também é justiça divina. É um desejo do teu coração. Que Deus está aprovando hoje. Receba. A Bíblia diz, queridos. Que ela gerou. Ela gerou aquilo que era impossível. Deus fala de uma causa. Uma causa impossível pra alguém que está aqui. e papai manda dizer pra você, viu? Teu testemunho vai virar notícia nessa cidade. Vai ter muita gente que vai comentar da tua história. A sua história vai servir ainda, viu? A tua história vai servir de inspiração. De inspiração pra quem deixou de sonhar. Olha só. Eita, aleluia. Que processo foi este, hein? Tão doloroso. Você sabe quem que ajudava? Aquelas... As mulheres que tinham filho pela primeira vez. Aquela que já tinha filho. Tem pessoas que estão aqui nessa área que ainda vão agradecer. Você já vai agradecer, viu? Pela perseguição. Pela provocação. Olha, se não fosse a perseguição de Penina. Se não fosse, aleluia. Se não fosse Penina, Ana não estaria lá no altar orando. E ela não teria gerado aquele sonho. Deus te trouxe aqui pra dizer pra você quando ele tá no controle até quem tenta atrapalhar ajuda. E tem gente que tá aqui na sala de Deus e vamos dizer pra você quem mais te atrapalhou na vida, viu? Vai olhar e ainda vai se arrepender. Olha só. Eu tava atrapalhando, acabei ajudando. Acabei ajudando. Acabei destravando. Destravou. você ainda vai agradecer, viu? Porque a Bíblia diz que a madrina tava estéreo. Tava fechada. Era estéreo. Porque foi o próprio Deus que permitiu. Tem situações aí que o próprio Deus tá permitindo. Não é pra te punir, não. É pra ser glorificado na tua história. Deus quebrou as forças de Penina fazendo Ana gerar. Aleluia. Deus lembrou dela e mudou a história dela. Ela engravidou, teve o filho, ela foi lá, vou registrar. Abra a mão aí porque eu vejo o registro. Vou registrar essa bênção no cartório. Partiu pro cartório registrar o sonho. E quando ela chega no cartório, ela já tinha um nome. Vai se chamar São Mel, sabe por quê? Porque eu reconheço que eu pedi a Deus e ele realizou. E ela fez aquilo que ela tinha dito lá no altar. Eu vou mostrar pra todo mundo, viu? Porque tem gente que é desse jeito. Pede tanto pra Deus, né? Aí depois que Deus vai lá e realiza, depois que Deus vai lá e abre a porta, depois que Deus vai lá e realiza o sonho, a pessoa vai e esconde. Não esconde as tuas bênçãos, não. Aquilo que Deus está concedendo, amém? Eu vou mostrar vai ser pra todo mundo porque aquilo que Deus dá, o diabo não toma. Eu sei que tem muita gente invejosa e muitas das vezes nós temos que blindar, né? Temos que guardar. Mas eu vejo um testemunho público tendo aqui que ainda que quer esconder, não vai conseguir. Eu digo uma coisa pra você, quem volta pra agradecer sempre recebe mais. Reconheça, reconheça, ó, que esse sonho aí tem o dedo de Deus. É coisa de Deus. É pra glória de Deus. Deus, eu vou postar, eu vou falar mesmo. Toda honra e toda glória seja dada ao Todo-Poderoso por essa graça alcançada. Ele achou graça aos olhos de Deus. E ele foi lá e virou a página. E ele foi lá, aleluia, e mudou a história. E ele foi lá e tirou, tirou a vergonha do nome dela, aleluia. Os humilhados serão exaltados e grande vai ser a volta por cima. Penina acabou, quando o quê? Manda essa live pra alguém e diga assim pra essa pessoa. Tem gente aí que vai pagar por toda humilhação. Vai pagar vendo, viu? Penina perdeu as forças, quando o quê? a Bíblia quando ela viu. Ela viu. Ela viu Ana colecionando sonhos. Eu vejo gente que tá aqui nesta live, aleluia, que vai colecionar sonhos. Anota aí. Tem gente que tá aqui nesta live e recebe aí que pra cada ano de sofrimento, de humilhação, vai ser de resultado, resultado de bênção na tua vida. Vai ser de registro do sonho. Tem gente que tá aqui nesta live, aleluia, e vai ter gente que vai perguntar se você tá trabalhando aonde? No cartório, porque pensa, pensa nos registros que Deus vai colocar no teu nome, no teu nome. Aleluia! A Bíblia diz que ela tava lá agora com um chaveiro na mão, chaveiro, colecionando sonhos. ela pediu um filho e deu sete. Deus destravou a porta, eu vejo um CNPJ, um CNPJ, e Deus fala, aleluia, de uma porta, e através dessa porta eu vejo Deus abrindo, ovado, engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus, eu vejo Deus abrindo, é porta por dentro de porta. Deus manda falar pra alguém que está aqui nessa live. Quando ele tá no controle, até quem tenta atrapalhar, dá uma forcinha, viu? Dá uma forcinha. Tem gente aqui que vai disparar de uma tal maneira, que eu vejo que vai sumir, vai se esconder, vai correr de você. Deus vai calar literalmente a boca. Ô glória, Deus escancarou a porta, nunca mais, nunca mais ninguém zomba aqui dessa mulher. Nunca mais ninguém zomba aqui, humilha. Eita, aleluia. Nunca mais ninguém ri. A gente aqui vai dar trabalho, viu? Vai dar trabalho pra você postar uma foto, uma foto séria aí. que Deus vai te dar motivo de riso aí. Você vai ver que no final valeu a pena. Deus tá quebrando hoje o arco dos fortes. E aquela que tinha força perdeu, perdeu. A pena tá perdendo as forças. Deus vai dizer pra você, abra tuas mãos aí, porque esse é apenas o começo. Pediu um, não foi? Mas agradeceu, reconheceu que foi Deus. Tá chegando mais sete, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa sobre o Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus e quem confia, porque ele te livrará do laço caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será teu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a mortandade que assola o meu dia. Mil poderão que é ao teu lado, dez mil a tua direita, que não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o teu abrigo, do Senhor o teu refúgio, nem o mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque seus anjos ele dará a ordem a teu respeito para te guardar e te livrar em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobrir de honra, vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, meu Pai, destrava, realiza, vira a página, faz justiça. Meu Deus, exalta os humilhados, abata os soberbos. Pai querido, Pai amado, eu peço algo novo. Realiza esse sonho, querido e amado Deus, que os humilhados venham a ser exaltados no mesmo lugar, Deus, onde tem gente que está olhando para as tentativas e os frustrados. Renova as forças, cura, meu Pai, tira essa tristeza, deixa olhar desse semblante, liberando aquilo que há tanto tempo o teu filho e a tua filha pede. Meu Pai, quebra os dedos dos julgadores daqueles, meu Pai, que andam julgando o teu filho e a tua filha, mostrando para eles, meu Deus, a injustiça. Pai querido, Pai amado, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, eu peço, Deus, que o Senhor venha desbloquear todas as bênçãos retidas na dimensão espiritual. Onde essa live chegar, meu Pai, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha realizar sonhos, venha ser glorificado através dessa fotografia que vai ser postada, venha ser glorificado, Deus, através desse registro do sonho, venha ser glorificado através dessa volta por cima, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, quebra as forças do adversário, quebra as forças, quebra o arco dos fortes e conceda, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, conceda essa vitória no nome do teu filho, da tua filha, consagre esse copo com água, com a tua moção, com o teu poder, quem beber, beba saúde, milagre, vida, e vida com abundância, aleluia, ó, beijo seu coração, Deus te abençoe, até as 18 horas, se Deus quiser, nos fez Jesus, compartilha com o século, seu testemunho vai ser lindo, vai ser perfeito, curte a live, tá bom?